Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você todas as novidades do Ultimate Team no dia de hoje Domingão, dia 10 de janeiro Sim, temos alguns conteúdos interessantes e nós vamos analisar todos eles Estou aqui dentro do meu Playstation 4 Para que a gente comece a analisar ali em termos de objetivos Se temos alguma coisa nova E depois a gente vai para os DMEs e também vamos falar um pouquinho sobre o mercado, beleza? Para a rapaziada que é nova por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Rapaziada, eu tenho notado que os comentários aqui no nosso canal Tem ficado cada vez mais frequente E isso é interessante porque a gente começa a trocar algumas ideias E a gente começa também a receber o feedback de vocês em termos de conteúdo E até mesmo pegar algumas ideias compartilhadas por vocês, beleza? Então, deixa aí o seu comentário Quantas coins que você tem para fazer trade? Quanto que você lucrou de ontem para hoje? No vídeo que a gente solta aí, às 22 horas Eu tenho feito uma análise do meu lucro diário Então, assim, são 24 horas de lucro E hoje à noite eu faço a atualização do lucro aí para vocês, beleza? Então, deixa lá nos comentários Para que eu possa responder Tirar a sua dúvida E de quebra já ajudar alguém que está começando agora, beleza, rapaziada? Deixa eu dar uma olhadinha nos objetivos aqui Não sei, mano Domingão Costuma aí mandar alguma coisa? Eu acho que não, né? Troca de ídolo que a gente está quase acabando O Romarinho aqui eu não sei se eu vou fazer Vai depender aí durante a semana É, não, realmente não Não tivemos nada aqui em termos de objetivos Show de bola Ó, de transferência Eu já tenho ali algumas cartas vendidas, né? Na verdade, a gente tem bastante cartas vendidas No vídeo das 22 horas eu vou mostrar exatamente o que eu vendi Por quanto eu vendi No que eu vou investir na parte da noite E é isso daí, beleza? Bora lá no Futebeam Rapidamente Pra gente poder fazer aquela análise marota Do conteúdo Que veio na data de hoje Ó Bugadão, Futebeam Bugadão Bugadão Tá aí, rapaziada Começamos aí, ó Com um upgrade 8288 Um upgrade 8.1 Duplo, né? Duplo 8.1 mais É, um 80 mais player pick Família Família Confesso pra vocês aqui Que tipo assim, ó Não sei se isso vai refletir muito no mercado, tá? É... Essas melhorias Acaba... Não sendo assim tão... Raipadas Vamos ver o que que pede cada um dos DMEs Aqui pede dois jogadores raros, né? E ali... Tem que ser ouro Aqui sete jogadores raros, tá? Show de bola E aqui nove jogadores ouro, né? Então aqui, são sete raros aqui Tem que ser ouro, dois raros aqui Então, os ouro raros podem valorizar Os ouro não raros, mano Eu acredito que vai dar aquela raipada É... Eu vou analisar daqui a pouco Eu botei muitas cartas ouro não raros Pra poder vender Por mil e duzentas coins É... Levando em consideração, né? Aquilo que a gente tava trocando a ideia De tentar lucrar ali pelo menos 100% Em cima de cada carta Então a gente vai ver ali se De repente valorizou Se deu bom ou não, tá? Eu trago pra vocês aí No vídeo das... Vinte e duas horas O DME aqui de garantia 81 mais 81 mais Vamos ver Acho que é dupla, né? São sete raros É, são sete raros Tá, show de bola Sete raros Não tem overall Tem que ser ouro Beleza, ó Mais uma possibilidade aqui Para os ouro raros valorizar, tá? É... Beleza Agora, o 80 mais Player Pick Então vamos lá Vamos ver aqui como que tá Dois raros E aí tem... A questão ali de... Aquilo que é muito pequena Uma observação, rapaziada A ser feita É... Repare que não Não pede overall Então, como não pede overall Acaba que a gente tem uma valorização Da parte de baixo Da tabela Então ali Jogadores Tipo de overall 75 Até... 75 76 77 Dá uma subida Porque os 78 Já estão mais caros Já estão ali Acima de mil coins Então, é bom Se você tiver Ouro raro aí, mano Ouro raro E ouro não raro Mano, bota pra vender Dá uma olhadinha Por quanto que tá saindo agora Porque eu acredito Que seja um bom momento De hype Pra você vender Esses investimentos Tá? Lembrando que Por falar em investimentos No vídeo das 22 horas Também vai ter Bastante dicas De investimento Pra vocês E pra fecharmos aí Com chave de ouro Temos aí O nosso querido Dos Santos Cartinha que vem lá Da... Liga dos Estados Unidos E aí a gente Pega o que aqui, mano? A gente analisa aqui Da seguinte forma Me parece Um... 283 182 Com um informe E 183 Com um informe Boa notícia Pra rapaziada Que estava Investindo aí Nos 83 Né? Então assim Pode ser que suba Porque é um DME Que fica muito Muito barato, mano Tá saindo aí Menos de Menos de 100k E aí a gente Entra naquela questão Porra Vale a pena você fazer? Não vale a pena Você fazer? Ó 70k Média de 70k Show de bola Uma carta 86 Aí a gente vai analisar Porque é o seguinte, né? A gente vem aqui, ó E olha o mercado Quanto que está custando Uma carta 86 Uma carta 86 Está custando aí Na casa das 23 mil coins 23 mil coins Beleza? E aí A gente Tá 23 mil coins Porém O Dos Santos Ele é um meio Campista Com muito pace Então Boa É interessante ali Um pouco difícil Um pouco difícil Para linkar Sim Um pouco difícil Para linkar Pela liga E também Pela nacionalidade E aí A gente entra Em outros É... Critérios Que é o seguinte Ele tem 3 de skills Ele tem 3 de habilidade E 4 de perna ruim É... Alta, alta Alta, alta É bom Mas Nossa, mano 3 de skills E 3 de wikifoot Hum... É para rasgar o cu com a bunda Nas trades Aqui Nas trades Ele não tem nenhuma Então, mano É uma cartinha Sei não, hein Sei não, hein Família Ah... O chute dele aqui Não foi atualizado ainda Tá As stats dele aqui Totalmente atualizada Mas Para meio campista Mano Um passe 8-4 A gente vai ter que ver O restante aqui Mas Estou achando Não tão bom assim Tá Chute ali Ok Dribble A gente vai ter que analisar ali A agilidade Mas eu acho que o que pega Para ele ser meio campista Realmente é o passe Tá O passe E pelo fato dele ser alta Alta Também vai pegar ali A questão da estamina Cara Vou mandar real Para ti Faz isso não, mano Não faz esse DME Não É... Não vale a pena Não vale a pena Ah... Por várias questões Porra Eu vou pegar aqui Essa carta Se você pegar aqui Vamos ver aqui Dos 8-6 Cara De repente Você for analisar Aqui O Berratt E o Silva Sai praticamente A mesma coisa Mano Tirando o pace Porque todo o resto É É bem fraquinho É bem fraquinho Se eu fosse você Eu pegava Essas 70 Esse 70k Que está custando Dava uma segurada E investia tudo hoje A noite E transformaria ali 70k Em 140k Para amanhã Tá? Essa é a minha opinião Lázaro Como que eu faço isso? Qual que é a melhor dica? Irmão Se programa aí Para você assistir O vídeo de hoje Aliás Eu estou falando O vídeo de 22 horas Mas O vídeo não pode Sair 22 horas O vídeo de dica de trade Ele tem que sair Às 20 horas E 30 minutos Por quê? Porque às 20 horas Às 21 horas Nós temos premiação Do Squad Battles Às 22 horas As cartas Já vai estar passando Ali top Para você comprar Então É isso Não 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 dá para ser Diferente Família Vou ter que soltar O vídeo bem mais cedo Por causa disso daí Beleza? Eu vou ficando por aqui Tem dois vídeos Aí que vai aparecer Depois Para você continuar Assistindo No nosso canal Continue assistindo O nosso conteúdo Eu vou dar sequência Aqui jogando Aquela WL Da sofrência Até o próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 E aí